tchau linda, até depois, valeu bom dia acho que agora começa a descer um pouco olha que lugar lindo vai aqui vai bem olha que lugar E o vento está, e se você chegar a parar, vai! Olha que massa! Nossa, que lindo! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Começou a subir de novo! Vamos lá! 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 O que é isso? Atenção, descida perigosa. Serra São João. Bom dia. Realmente tem uma curvinha. E aí, vamos de boa, né? Solta um pouco. Treia um pouco. Esse é o máximo do alto, olha. Parece que parar descido no mar. Agora vai. E aí. E aí. E aí. Aplausos 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 Paradinha aqui para pegar uma água. Falta mais 16 quilômetros, metade da prova então, do passeio né, então vamos lá. Ele falou que tem mais uma subida, não é tão forte quanto a primeira e é a única subida ainda mais punk assim. O resto é mais de boa. Vamos lá. 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 E que lugar bonito. O bike estava aqui, mas caiu. E olha aqui, ó. Top, né? Então é isso aí. Vamos continuar. Quase chegando. Vamos lá. 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 Ali na ponte? Uma ponte que tem ali ou tu foi reto? Não, lá no trajeto principal. É? Meu, a gente já estava já passando a igreja aqui por trás. Sim, eu vi. Aí eu pensei, ai, meu, já estamos pertinho de nada. Eles falaram, pode subir mais cinco quilômetros. E vamos lá. E aí, você vai, 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 vai e, vai, vai e vai e volta. Obrigado, pode pôr aqui, meu velho.